Boa noite, amigos e amigas, que me acompanham aqui no canal do YouTube. Hoje, um motivo de muita alegria para os brasileiros, a confirmação do técnico Ancelotti para dirigir a Seleção Brasileira. A Seleção que tem cinco títulos mundiais há mais de 22 anos que não consegue ganhar um novo título mundial. Então, Ancelotti, italiano, 64 anos de idade, ganhou tudo na Europa, treinando clubes de futebol. E como jogador de futebol, ele disputou duas Copas do Mundo. O que falta para o Ancelotti é ser campeão mundial por uma Seleção. E qual seria a Seleção que realmente merece? É a brasileira, porque tem talentosos jogadores, mas que, ultimamente, não existe aquele comando técnico para a conquista de campeonatos mundiais. Então, por que que determinada parte da mídia está contrariada? Por que está contrariada? Porque esta parte da mídia tinha os seus preferidos aqui no Brasil. Mas o Brasil, ultimamente, por que não dizer nesses últimos 20 anos, deixou de ter treinadores em condições de assumir a Seleção Canarinha. Foi o tempo do Feola, já foi o tempo de Zezé Moreira, do Aimoré Moreira, do Zagalo. Hoje nós não temos mais. Hoje, a primeira coisa que um jogador de futebol faz, na sua maioria, claro, é despedir dos gramados e, na manhã seguinte, anunciar que é treinador de futebol. E aí, vem logo um assessor, e esse assessor começa a divulgá-lo. E quanto mais fala o nome dele, há condição de encontrar clubes de futebol. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil já foi exportador de treinadores, principalmente o mundo árabe. Até o Vanderlei Luxemburgo treinou o Real Madrid, por alguns meses, é claro. O Filipão treinou clubes no exterior, principalmente na Inglaterra, e também levantou o futebol português ao assumir a Seleção Portuguesa de futebol. De futebol. Então, raciocine comigo, você amiga. Raciocine comigo, você amigo. Essas pessoas que falam, por exemplo, como que o Antelote vai conseguir saber como o jogador tal ou o jogador Y está jogando. Ou um no outro. Aí começaram a dizer que a Seleção Brasileira é aquela seleção que será formada pelos jogadores brasileiros que estão na Europa. não. Não é verdade. Antelote, ele vai assumir um cargo importante e terá a partir de junho, e a partir de junho, ou seja, a partir de julho, porque até junho ele tem um compromisso com o Real de Madrid, ele terá condições de ter a sua equipe para poder avaliar jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. Então, se ele está na Europa, aqui não faz parte do mundo. É. E que tem aqui. E além do mais, hoje, com a televisão, com o YouTube, você assiste jogadores em qualquer parte. do globo. Qualquer. Mas, para esse jornalista que já falou aqui várias vezes, que tem experiência, e quando eu falo e com respeito ao senhor ou a senhora que está aí no outro lado da telinha, eu falo, por favor, conheça o meu blog Birro Esportifo Lafeta. Eu vou deixar escrito aqui embaixo. Por quê? Porque eu falo daquilo que eu trabalhei por muitos e muitos anos e que Deus me deu a condição de interpretar táticas de futebol, interpretar movimentos de jogadores dentro de campo, analisar friamente. Fui campeão várias vezes como general mena de futebol. E, de vez em quando, quando mais novo, eu dava uma de treinador de futebol. Então, raciocine comigo se o Antielote, preste bem atenção, se o Antielote é um apaixonado pelo futebol brasileiro, quando estamos lá assistindo o Rodrigo e o Vini, o que que vocês acham? O Antielote, ele vai criar um grupo muito forte, assim como ele criou o Real Madrid para ganhar muitos títulos e por outros clubes por onde ele passou. Agora vem uma parte da imprensa alegar que ele está na Europa. Não! Não é bem assim, pelo contrário, ele vai poder montar, ele tem 200, 300 jogadores brasileiros espalhados pelo mundo em que ele pode fazer aquela seleção. E se ele sabe, como já provou que sabe, escolher um jogador de futebol e criar o esquema de jogo para que os 11 jogadores façam aquilo que ele deseja e ganhar títulos como ele ganhou. Ele ganhou todos os títulos, eu não vou citar aqui os títulos que ele já ganhou. basta o senhor ou a senhora pesquisarem no Google títulos do Ancelotti, Carlos Ancelotti. Então, ele tem centenas de jogadores brasileiros para ele examinar. Ora, se ele num clube de futebol que é restrito, o grupo é restrito porque tem que comprar as transferências, ou então como se falava antigamente o passe, ele agora não. Ele tem centenas, duzentos, trezentos jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. Então, o Brasil, a seleção brasileira se tornará um real de Madrid muito mais forte. É isto que essa parte da mídia não quer dizer para o senhor ou para a senhora. Raciocine? É lógico. se eu tenho o mundo para escolher uma seleção brasileira, é bem diferente quando eu tenho simplesmente um clube de futebol que depende de contratações. Então, hoje, eu digo que a seleção brasileira é o novo Real Madrid. e quem foi campeão várias vezes treinando um clube de futebol tem tudo para ser campeão mundial. Porque a Copa do Mundo normalmente ela é disputada em 30 dias. São sete partidas só. e será que Antelote com o grupo de jogadores maravilhosos que tem o Brasil espalhado pelo mundo não saberá montar uma equipe para jogar sete jogos? Sim, tranquilamente terá. Então, meus amigos, minhas amigas, eu hoje estou muito feliz porque eu tive o prazer de assistir a cinco copas do Brasil. Copas com Amarildo, o Porcês, quando substituiu o Pelé, com Gavencha, com Pelé, com Zito, com Romário, né? Então, eu quero que aquele jovem que não teve o prazer ainda de gritar Brasil campeão do mundo aconteça agora em dois mil e vinte e seis com Carlos Antelote. Meus amigos, desejo a todos uma boa noite e quem lhes falou Levi Lafetta jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresas, radialista, escritor e general manager em futebol. e, como eu lhe falei, eu estou falando de uma matéria que eu entendo. Eu sou jornalista, mas sou do ramo, diferente de outros que são jornalistas, mas que nunca chutaram a bola e não sabem realmente os bastidores, como eu falo no futebol. Não sabem. boa noite, boa noite mesmo e agora nós somos Real de Madrid. Hasta la vista, amigo.